Salve, salve galera! Eu tô aqui, Carlos Costa, nos estúdios da Motorsport Network, nessa terça pré-GP dos Estados Unidos, pra falar de uma tendência bastante importante no que tange às regras da Fórmula 1, pensando no futuro da categoria. Como vocês sabem, em 2026 a gente vai ter novas regras de motor, um regulamento novo que abrange as unidades de potência, mas também questões aerodinâmicas, e pensando no futuro, claro, tendo em vista a competitividade, focando num grid um pouco mais equilibrado, a categoria deve aprovar, tende a aprovar, uma determinação bastante importante, que também atende ao desejo de Lewis Hamilton. A gente vai explicar isso na sequência pra vocês, mas já deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, e cogite também ser assinante do nosso clube de membros, clicando em Seja Membro logo aqui abaixo. Então, vamos que vamos, a gente vai explicar pra vocês, e na sequência, já deixe os seus comentários e opiniões. Para evitar que as equipes comecem a desenvolver os seus carros de 2026 mais cedo que o ideal, a Fórmula 1 está prestes a adotar uma medida muito importante. Tudo isso pra não deixar que os times saiam correndo e já comecem a desenvolver os carros com os quais eles vão estrear na nova era de regras da categoria, que começa justamente em 2026. Mas, espera aí, essa decisão também vai afetar o ano de 2025, o último do regulamento atual. Vamos entender o que está acontecendo? Em 2026, a Fórmula 1 vai introduzir um novo pacote de regras, com foco especial nas unidades de potência. E a grande mudança será a extinção do MGU-H, um componente que tem dado muita dor de cabeça para as montadoras. Além disso, os motores vão ser adaptados para funcionar com o uso de combustíveis sintéticos. Mais um passo da Fórmula 1 em busca da sustentabilidade. Ah, e tem mais, os carros da Fórmula 1 também vão passar por uma transformação aerodinâmica. Eles serão menores, mais leves, com menos arrasto e menos downforce. Ou seja, os times da categoria têm um desafio e tanto pela frente. Mas, tem um detalhe, as regras finais ainda não foram definidas, o que deixa os engenheiros da Fórmula 1 com a pulga atrás da orelha. Eles não sabem ao certo o que esperar, mas o fato é que essas mudanças já estão mexendo com o trabalho atual das equipes. O diretor técnico da Mercedes, James Allison, explicou que provavelmente muitas peças do carro de 2024 terão que ser usadas novamente em 2025. Ou seja, os próximos dois carros vão estar bem parecidos, de modo que o atual trabalho de desenvolvimento ganhou uma importância dupla. Agora, você deve estar se perguntando quando as equipes poderão começar a trabalhar de fato nos carros de 2026. Calma aí, não é tão cedo quanto muitos gostariam. Durante todo o ano de 2024, por exemplo, as equipes não poderão desenvolver o carro de 2026. Isso vai ser proibitivo. A gente explica. Recentemente, o grupo de trabalho técnico, que reúne os diretores técnicos das equipes, concordou que os desenvolvimentos para 2026 não podem começar antes de janeiro de 2025. Essa decisão ainda vai ser votada, mas tende a ser aprovada e o objetivo é muito claro. Garantir que todas as equipes comecem a nova era de regras da Fórmula 1 em pé de igualdade a partir de 2026. E o que isso significa para o futuro da categoria? Bom, o trabalho que está acontecendo agora com o foco em 2024 ganha ainda mais importância, já que os carros de 2025 carregarão muitos dos conceitos que a gente vai ver na pista já no ano que vem. E isso, claro, porque em 2025 as equipes devem mudar o foco para 2026 logo de cara. E olha só, essa história toda sobre o futuro da Fórmula 1 pode ser especialmente boa para Lewis Hamilton. No GP da Áustria desse ano, o heptacampeão sugeriu que a FI deveria fazer exatamente isso, impor uma data rigorosa para o início do desenvolvimento do carro do ano seguinte. Com isso, fica mais difícil para que as equipes dominantes como a Red Bull continuem bem à frente do pelotão. A ideia, claro, gerou uma resposta sarcástica do rival de Hamilton, Max Verstappen. O holandês da Red Bull lembrou que o piloto inglês não pensava dessa forma durante os seus anos de domínio com a Mercedes. Bom, de qualquer forma, ao que tudo indica, a FIA está prestes a aprovar essa nova medida. E aí, galera, notícia importante, não é mesmo? As mudanças estão a caminho e o futuro da Fórmula 1 promete ser emocionante. Fiquem ligados porque a velocidade não para e o Motorsport.com está sempre aqui para trazer todas as atualizações. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais notícias e análises da categoria máxima do mobilismo. Não esqueça também de ativar as notificações e cogite ainda fazer parte do nosso clube de membros. Os assinantes nível hard têm direito a lives exclusivas com o Rico Penteado, engenheiro brasileiro e ex-chefe de motores da Renault na Fórmula 1. A gente se vê na próxima, um grande abraço, tchau tchau!